Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Orquidário Online. Eu sou o Luiz Matos, conhecido do meu orquidófilo como Maloc, e hoje estou em Americana para a 52ª Exposição Nacional de Americana. O ano passado já estava um show e este ano está muito bonito. Além de uma variedade incrível de plantas, a qualidade das plantas merece aplausos. Parabéns a todas as associações e expositores que compareceram aqui em Americana. E se você gosta de vídeos de exposição de orquídeas, área de venda de orquídeas, entrevistas, visita a orquidários e dicas de cultivo e chegou pela primeira vez no canal Orquidário Online, aproveite e se inscreva. Se inscreva e acione as notificações para receber novos conteúdos. Mas vamos começar o vídeo? Vamos começar por aqui. Aqui, bancada da Associação de Campinas, a ACO, Associação Campineira de Orquidófilos. Tem uma coisa diferente aqui. É um Cleisostoma arietino. Dá uma olhada. Eu não conhecia o detalhe da flor. É bem florífera. O que mais que nós temos? Aqui, uma Catleia Lodgesi Vernosa. Bem florida. Uma BLC Durigan Big Spot. Dendróbino Farmeri. Uma área estricta tipo. Ainda não abriram todas as flores. Está bem bonita. Aqui, uma Catleia Ludmaniana. Uma Escomburquia Crispa. Uma cor escura. Na verdade, essa aqui é uma Escomburquia Valice. O que mais? Catleia Intermédia Vinicola. Catleia Ametistoglossa Rubra. Está bem no alto. Aqui, um Epidendro Estanfordiano. Muito bonito. Bem florido. Catleia Ludgesi. Aqui, Médio Calcar Decoratum. Catleia Ludmaniana Cerulea. Um Ascocentum Ampulatum Rósia. Epidendro Híbrido. Uma Ludmaniana Alba. Uma Forbese. Primeira Forbese que eu estou vendo esse ano. E uma Catleia Nobílior. Próxima bancada. A Associação de São Bernardo do Campo. Catleia Escaliriana. Uma Sanfronitis coxinia. Só que aqui, um híbrido cruzada com vitigiana. Uma Catleia Intermédia. Vamos ver o que mais. Onde a BLC Chien Thailas Hossai. Muito prazer. Não conhecia. Aqui, uma Lodgesi Alba. Uma Catleia Gemini. Dendrochium Vensely Alba. Essa aqui é uma Michele com Batatais Labiata. Sopronitela Violacea. Pena que não dá pra mexer na flor aqui. Mas uma flor bem interessante. Aqui, uma Blasen Trich. Um híbrido de Lelian Ceps com Catleia Bruno Bruno. Também de São Bernardo. Um Pafiopédia Big Brown. É big mesmo. Bem grandão. Aqui, uma Ludmaniana Flâmia. Uma Masdervalha Scrabri Linguis. Gente, essa aqui eu também não sabia não. Flores pequenas. Flores pequenas. Bem bonita. Aqui, um Dendróbion Sandery com Scrabri Linguis. Outra planta que eu também não conhecia. Aqui, uma Valkyriana Tipo. Catleia Brabante. Uma Lélia Prestens. Ah, uma Lund. Bonita a flor dessa Lund. Uma plantinha que eu gosto. Aqui, o Rincostilha Gigante. Catleia Nobiliur Tipo. Maxilária Sanguínea. Encicla Cordígela. Uma Brácia Verultosa. Uma floração bonita. Aqui, uma Vanda. Aqui, uma Vanda. Aqui é do pessoal de Indaiatuba. Aqui, uma Dúninga Aquarius Trilabelo. Malélia Caniamiana Cerulea. Uma Lélia Caniamiana Cerulea. Maxilária Densa. A gente tem uma variedade muito boa na exposição. Epigênio Simbidioides. Aqui, uma Catleia Triane Concolor. Eu não sei que Catleia é esta. Mas aqui, deve ter Tenebrosa no meio. Vamos lá. Uma Maxilária Variables. Aqui é do pessoal de Sorocaba. Círculo Orquidófilo Sorocabana. Maxilária Variables. Aqui, uma Prestans Concolor. Uma Valkyriana Alba. O que mais? Catleia Intermédia Vinicola. Uma Turandô Guaxupé. Aqui, mais um Big Brown. Pafiopédano Big Brown. Aqui, um... Ah! Esse aqui já é conhecido. Winston Churchill. E aqui tem outro Winston Churchill. Essas são do pessoal de Sorocaba. Essa é do Benedito Xavier. E aqui, um Pafiopédano Lady Night Alba. E aqui, um Big Green. O pessoal de Pafiopédano pode se divertir aqui na exposição de Americana. Aqui, um Epidendron. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Trouxinho. E aqui, um para o Fation. Um, dois, três. Outra Ludmaniana. Uma Ludmaniana Alba. é muito bonita também da Priscila a época das caneludas época das ametistoglossas outra aqui é uma sex faction essa do Cláudio Cunha do CCC mais uma vanda que eu trouxe e infelizmente tinha uma outra haste florida e no carro acabou quebrando então ficou só uma uma aberta e a outra para abrir e aqui é um fácil do Rodrigo Martins é uma logese intacta de nome Orvalho muito bonita e aqui uma catleia nobílior e essa é a Pink Panther e essa planta é minha é uma coloração bem diferente desse nobílio dessa nobílior e aqui uma amale aqui é muito bonita da Priscila é uma logese do Cláudio Cunha é muito grande pena que tá muito lá em cima não dá para mostrar direito a bela planta aqui outra malha e da Priscila a ametistoglossa cerulea e aqui um epidêndrio estamfordiano da Priscila é muito bonito e aqui uma aérea estricta a bela floração detalhe das flores a senhora torceira e aqui e aqui uma arueira ela mesmo e do Marcos Cris e e essa é a frenesi CCC essa planta é da Priscila e aqui e a criptonita e nobílior cerulea do Cláudio Cunha do CCC a planta do Marcos Cris é uma alba essa que é alba diamante é a alba diamante do Marcos Cris e aqui tá bem florida e aqui Cauê com o Fatal é uma supernova do Marcos Cris e do Círculo Orquidófilo de Araras e aqui tá só como catraia híbrido não tem identificação e aqui uma maxilaria sanguínea bonita bonito híbrido é uma BLC Monte Verde com uma nick na gata a BLC Curibit e está aqui ó para dizer que falei besteira tá o que mais um Denfall aqui é um híbrido de nobílio com Carol Voitila deu uma cor muito interessante bancada do Colibri Orquídeas Dendróbium Policema bem florido Epidendron Centradenia Centradenia uma Senhora Torceira do Colibri Orquídeas e um Dendróbio e um Dendróbium Glumace aqui um Epidendron Estranfordiano e uma Cerogene aqui um híbrido não dá para saber o nome não consigo ver a placa daqui e um Cainé de Melody ou alguma coisa do tipo e vamos lá que é uma Picta Maxilaria e Fianicântera Fianicântera olha que coisa diferente aqui aqui é uma Phalaenopsis Manny uma Phalaenopsis espécie gente essa exposição está com tanta planta diferente e alguns híbridos ou cruzamento de espécies estrangeiras que eu estou vendo pela primeira vez um Pafiopedium calossum aqui um Dendróbio aqui um Dendróbio Temerum vamos lá pessoal de sapatinhos um Pafiopedium esta é para confundir a Pletoniano da Lucia Morimoto aqui aqui é um Alakeilo em Lise muita Amalie linda aqui olha o detalhe desse Labelo Labelo de Amalie é apaixonante há uma diferença de coloração aqui uma planta uma flor verde uma flor madura é a mesma planta questão de maturação da flor aqui manobílio pelórica que deve ter tangará na verdade é trem do Pantanal com colibris e aqui esta planta é muito interessante essa é uma aérea floribunda o Henrique acabou colocando na exposição acabou pegando destaque ele arrematou em um dos leilões da SBO nós entregamos hoje a planta está inteira e acabou inclusive sendo premiada aqui essa é uma senhora compra Henrique parabéns aqui nobílio tipo aqui nobílio pelórico pelórico quando você tem esses desenhos nas pétalas que eles tentam imitar o Labelo aqui valquíriana tipo e eu já mudei de bancada não tem não tinha divisão aqui do pessoal de Itaúna e aí a valquíriana tipo aqui malucélia é malucélia é uma planta a flor é pequena mas é típico é muito linda a coloração dessa planta que é uma planta nativa e mais valquírianas e aqui nobílio pelórico a valquíriana tipo é um jeito de feiticeira o outro é um meristema de feiticeira e confirmar ali na plaquinha aqui vou queria na tipo uma malha de coloração muito bonita boa forma só os lóbulos que são muito abertos mas é muito bonita essa aqui é uma beira rio selfie e mais outra beira rio selfie os meus jurados estão terminando o trabalho estou dando um spoilerzinho do pódio para vocês e daqui um pouco eu mostro o pódio e as plantas em detalhe enquanto isso vamos mostrar mais algumas a última bancada última ilha aqui é do pessoal de campo grande aqui tem uma valquíriana de coloração é um cruzamento de xodó com tóquio a bela torceira de nobílio e aqui a cerulha veiga é uma planta nativa muito bonita e agora eu vou brincar gente eu acho que trouxeram a planta muito cedo para exposição não trouxe não Fernando Pereira eu vou ser obrigado a brincar com você veio mostrar o botão americano amigo esses botões prometem vamos lá nobílio ramal e happiness aqui a sucuri alba é uma planta nativa também pelórica obra-prima aqui outra pelórica aqui outra pelórica essa tangará com treino Pantanal aqui uma malha é uma gnomo com colt 44 bela planta aqui é uma tipo diabolo é uma Campo Verde com D. Rafael Venzo DRW aqui outro corte dessa mesma planta aqui é uma essa diabolo Campo Verde com D. Rafael olha o cerulho disso aqui heritage mais algumas nobílio Bela torceira tá um perfume gente impressionante aqui e aqui já o pessoal de Santo André aqui uma ansele africana tá com uma boa torceira este híbrido é uma Lélio Catleia Color Guard sudamilicaste frimbiata sudamilicaste frimbiata culicaste mac roblo é isto? ah não é macrobulmo do Mauro e aqui é uma celulogine flácida dá para sentir pelo cheiro é muito forte o cheiro dessa planta um pragmipede nos credri aqui uma celulogine cristata pessoal de Santo André é uma chinês bronze com Toshi Aoki cor muito bonita e aqui um licaste shonanguel com licaste alba os híbridos bem interessantes de licaste um pafiopédia um velozo canália estricta vamos ver o que nós temos mais picado do pessoal de Botucatu uma valqueriana trilabelo na verdade pelórica médio calcário decoratum de Antti Suni Delight ali vamos ver aqui uma Catleia Scredere um médio calcário decoratum está com uma bela torceira está bem florido aqui uma nobilo serulha que é isto gente? um febrócio grande ó fiobrócio grande mas é grande mesmo muito grande bela coloração tamanho enorme aqui uma dolosa o que mais? um cidio ceboleta vegetativo catleia ludgesi catleia ludgesi nobiliotipo ah e aqui é do neto do meu amigo Marcelo do orquidálio Marcelo Nassif o Marcelo Nassif é um irmão de orquidofilia e um amigo que eu gosto muito e eu fiz a visita ao orquidário dele dá uma olhada é um orquidário voltado à produção mas a gente conversa sobre cultivo e quais são as diferenças de um orquidário de produção e um orquidário de colecionador dá uma olhada vou deixar bem aqui o card aqui aqui bancada do donato orquídeas catreia valquiriana vinicolor cerúlia aqui uma male E aqui nós já estamos na orquidária falcades do Jean falcades Ludmanianas nobílior nobílior rubra aqui o pessoal de promissão acabou juntando a sensação dos orquidófilos de promissão aqui uma nobílior amali o melhor rubra e aqui o Dendrobium blue twinkle olha que cor a coloração interessante que tem essa planta muito legal e aqui uma maxilaria densa e agora vamos ao pódio que por sinal está muito bonito com plantas sensacionais Bora lá ver o pódio só pela categoria sazonal em terceiro lugar em segundo lugar uma amali muito bonita da Priscila da sociedade bandeirantes e em primeiro lugar uma amali também da Priscila Fonseca sociedade bandeirante muito bem armada a planta e parabéns Priscila categoria micro-orquídea uma prescótia oliganta do Rodrigo também da sociedade bandeirante dá uma olhada só as flores e não está difícil de você encontrar exposições em terceiro lugar em segundo é uma lanca estéril a aracifolha gente muito pequenininha muito bonita floração e em primeiro lugar na categoria micro um Dendrocrone tem no da Priscila dá uma olhada só a torcer a parabéns novamente Priscila categoria só de Ludo de manhã na em terceiro lugar esta Ludo de manhã na Flânia essa é do Sérgio Cândido de Campinas bela floração parabéns Serginho em segundo lugar uma Cerulensis da Priscila e em primeiro lugar uma Ludo de manhã na cerulha maravilhosa da Priscila também na sociedade bandeirante de orquídeas dá uma olhada que coisa linda categoria híbrido eu já tinha destacado no meio do vídeo e é a Delta King que eu não consigo pronunciar o restante do nome mais um híbrido de coloração amarela muito bonito aqui uma guatemalenses em segundo lugar essa da Saia de Coquito da Associação de Valinhos e em primeiro lugar um híbrido de Orange Chuan com Gold Digger coloração bonita José Dilson de Pinamangaba bonita floração parabéns vamos lá categoria botânica dinema polibubum no toco muito bonito do Rafael de Valinhos aqui em segundo lugar um Alicaste e em primeiro lugar e a Salicaste aqui é do colibri orquídeas e um Dendrobium Janese do Florivaldo do pessoal de Campinas dá uma olhada que sou muito bonito bela floração categoria ametistoglossa eu já tinha mostrado durante o vídeo me chamou a atenção esta caneluda olha a coloração dessa ametistoglossa da Priscila em terceiro lugar em segundo lugar cachepô branco olha a saúde desses bulgos maravilhosa metistoglossa flores grandes com bastante flores e em primeiro lugar essa essa metistoglossa é do Márcio Basse lá de Concordia Santa Catarina parabéns Márcio bela planta floração linda 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 Catleia Brasileira aqui em terceiro lugar uma Valqueriana Cerúbia pessoal de Campinas do Éder em segundo lugar essa é do Felipe Maoto o neto do Marcelo Nacife veio pela Asobe de Vespasiano em segundo lugar e em primeiro lugar meu que coisa impressionante de grande em espécie estrangeira aqui um híbrido de Cordígera é Renomaro Self é uma planta do Cláudio Cunha parabéns em segundo lugar em segundo lugar uma Percivaliana tipo de Mogi do Flávio Augusto Mogi Guaçu parabéns e em primeiro lugar também de Mogi Guaçu uma Triane do Flávio Augusto ah tem esta Lodgesse também muito bonita esta também é da Priscila vou precisar uma categoria só para Lodgesse aquela Puntacta que eu tinha mostrado durante a filmagem para a melhor planta da exposição uma Senhora Lodgesse do Daniel Neubauer uma duas três quatro hastes florais com cinco a seis flores cada uma olha olha a saúde desse vegetativo senhora floração parabéns Daniel melhor planta da exposição de americana parabéns a todos os participantes em especial o pessoal da sociedade bandeirante de orquídeas que deu um verdadeiro show aqui em americana e com o pódio o serviço aqui americana está completo espero que você tenha gostado se não é inscrito no canal se inscreva se inscreva aqui bem no cantinho acione as notificações aos amigos que são inscritos o meu muito obrigado espero que vocês tenham gostado comentem as plantas ou o que você gostou ou o que não gostou no vídeo eu vou ficando por aqui mas daqui a pouco a gente volta até